Música Começa agora na Rede Vida de Televisão a tribuna independente ao vivo para todo o país. O tema de hoje é política e privatizações. Com a presença do Dr. Ernesto Carneiro, médico e presidente nacional do PRONA. Participam como convidados o Dr. Bautista Vidal, que é engenheiro e doutor em física, professor das universidades federais da Bahia e de Brasília. Dirigiu tecnologia industrial do Brasil durante oito anos, tem centenas de trabalhos científicos e seis livros publicados. Foi criador do programa do álcool e fundador de mais de 30 instituições de desenvolvimento tecnológico. O Dr. Carlos Coimbra é economista, coordenador do Centro de Estudos Estratégicos do Grande Oriente do Estado do Rio de Janeiro. Conselheiro e perito econômico da Escola Superior de Guerra e professor titular das Faculdades Cândido Mendes. Foi chefe da Divisão de Assuntos Econômicos da Escola Superior de Guerra entre 86 e 94. Chefe do Departamento de Análise Quantitativa da Faculdade de Economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Diretor da Faculdade de Economia nas Faculdades Integradas Benete. O Dr. Marcelo Coutinho é professor, é advogado do Ministério das Comunicações, atualmente afastado do serviço público, em decorrência do exercício do mandato de vereador na cidade paulista de Areias. É presidente da diretoria executiva do Instituto Brasileiro de Comunicação Cristão, Embraque. O Dr. Milton Melfi, que é membro do Diretor Nacional e presidente do PRONA, no Estado de São Paulo. Para suas considerações iniciais, ocupa agora a tribuna independente, o Dr. Enéas Carneiro. Minhas saudações cordiais e amigas, Dr. Enéas. Boa noite, Luiz Antônio. Boa noite, senhores telespectadores. Nos estertores do século XX, o Brasil vive um dos momentos mais graves da sua história, talvez o pior de todos, se a análise for feita em termos do bem-estar social. Bom, na verdade, as questões que se abatem sobre a nossa pátria não são próprias específicas dela. Talvez o seja naquilo que a pátria tem de bom e não naquilo que ela tem de ruim. Sim, porque as questões terríveis sobre as quais nós iremos discutir nesses 90 minutos que vão se seguir, elas hoje se acestam sobre toda a população do planeta, inclusive sobre os cidadãos daqueles países que, se diz, pertencem ao primeiro mundo. Qual é, então, a questão fundamental? A questão fundamental é que existem crises nos albores do terceiro milênio, que já se apropímpua, que já se avizinha. Existem crises colossais para as quais, curiosamente, o Brasil tem solução plena. Essas crises são, fundamentalmente, a crise de energia. Como será discutido dentro em pouco aqui, nada se move, nada se movimenta, nada se transforma no mundo sem a participação dessa mola fundamental que é a energia. Pois bem, o Brasil detém no seu território condições, através da utilização da energia solar em todo o seu grande recurso vegetal, em todos os recursos vegetais que ele expõe. O Brasil tem condições de produzir energia para movimentar o planeta inteiro. A segunda grande espada de Damocles sobre a população do planeta é a questão da água potável. Pois bem, o Brasil detém a maior reserva de água potável do planeta, com cerca de um quinto, um pouco mais de um quinto, 21% de todas as reservas hídricas de água doce. 15% estão concentrados na Amazônia. O curioso é que, provavelmente, e isso já se discute em meios bem informados, no próximo século haverá guerras por causa da falta de água potável. Basta lembrar do que já acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, em que em algumas regiões já existem usinas de dessalinização para que se possa obter água potável para os cidadãos. Pois bem, a crise de água, a crise de energia, a crise de alimentos, a crise de matérias-primas, nenhuma delas é uma crise para o Brasil. Uma vez que, em nossa terra, em nossa terra tão pródiga que Deus nos deu, como uma benção, nós temos riquezas minerais que nos fazem ter o subsolo mais rico do planeta. Riquezas que vêm sendo transmigradas para o primeiro mundo, para os países ditos ricos, e que, de fato, não são ricos. São, sim, estão, sim, numa condição terrível, numa perspectiva de necessidade de sobrevivência a todo custo, o que faz com que nossa terra, em particular, e muitas outras do chamado Terceiro Mundo, estejam sendo exploradas para que nada nessas terras sobre, a não ser um conjunto de buracos vazios. É sobre todas essas questões que será feita uma discussão ampla neste programa. Eu quero agradecer a gentileza do presidente e do prono, o doutor Ernesto Carneiro, que aceitou o convite da Rede Vida de Televisão e veio conversar com os amigos de todo o Brasil. Ele está à disposição para responder as perguntas encaminhadas através do telefone 017-224-5556. O programa é ao vivo para todo o país. Tire suas dúvidas encaminhando a sua pergunta. Pergunta agora, a primeira pergunta, abrindo o programa, será encaminhada pelo professor doutor Vidal. Ô, Ternes, o senhor falou dessa imensa potencialidade em questões absolutamente estratégicas de sobrevivência das nações hegemônicas do chamado primeiro mundo. Entretanto, há uma questão aí que inviabiliza toda essa potencialidade, que é o chamado sistema financeiro, que é um sistema montado em uma moeda falsa, em que existe o poder monopólico de emissão e que subete todas as nações do mundo a uma ditadura de uma violência inusitada, em que, como a moeda supostamente é símbolo de todas essas riquezas, ela elimina a potencialidade dessas riquezas poderem desempenhar esse papel. A rigor, o nosso país tem mais moeda, tem? Quer dizer, essa questão do real é uma farsa? A rigor, nós estamos usando moeda de relação internacional, que é o dólar. Nessas condições, nós estamos numa armadilha que caminhamos inessoravelmente para a ruína. Como é que o senhor pode equacionar esse problema para permitir que todo esse potencial se torne uma coisa real, quer dizer, no sentido de ser útil para o Brasil e para o resto do mundo, em vez dessa falcatrua e essa moeda financeira falsa desse papel pintado? O professor Bautista Vidal e os senhores telespectadores que estão assistindo ao programa, o senhor tocou num ponto nevrálgico. E é interessante que os senhores telespectadores saibam que não é só o professor Bautista Vidal, que não somos só nós que estamos falando disso. Por coincidência, esta revista é o Executive Intelligence Review. Esta revista é editada nos Estados Unidos e este número é de dezembro de 96. Não vou ler, mas há um trecho aqui, muito interessante, cujo título é o fim da realidade virtual. O problema, o professor Bautista Vidal, e o senhor já o abordou muito bem, é que circulam hoje no planeta, de modo fictício, de modo absolutamente falso, circulam por dia 3 trilhões de dólares. Isso é cerca da metade, como alguns telespectadores sabem, do produto nacional bruto americano, dos Estados Unidos e da América do Norte. Ora, a questão de novo é a realidade virtual. Por que realidade virtual? Porque não existe riqueza em correspondência com isso. Não há uma riqueza real. Não há patrimônios que correspondam a isso. Então, quando o senhor me pergunta, primeiro, como eu vejo, eu vejo isso tudo como uma bolha especulativa gigantesca que vai explodir cedo ou tarde. Dessa bolha nós fazemos parte, nós o Brasil, porque isso nos foi imposto de fora. E sua Excelência, o Presidente da República, com o poder que tem, monolítico, fez com que toda a população aceitasse isso. E os meios de comunicação silenciam sobre a realidade que está por trás. Quando o senhor me pergunta qual é a postura política nossa, é que nós não vemos saída, não vemos saída nem para o Brasil, para o México, para a Argentina, para nenhum país hoje, a não ser a ruptura com esse modelo. E não somos só nós que propomos isso. No decorrer do programa, quero crer, outras perguntas virão e a questão será ainda mais examinada e mais profundidade. Não há saída, se não houver ruptura com o sistema financeiro internacional. Isso está levando não só o Brasil, como em outros países, na verdade o mundo inteiro, porque mesmo o primeiro mundo sofre disso. Porque lá no primeiro mundo, muito embora o sofrimento seja menor, a grande massa está sofrendo também, o desemprego e outras questões. Mas acredito que respondeu o senhor. Tribuna independente e ao vivo para todo o Brasil. O presidente do PRONA, o doutor Enéas Carneiro, está participando da tribuna independente ao vivo para todo o Brasil. Os amigos podem questionar, tirar as suas dúvidas, sabatinar o nosso querido doutor Enéas através do telefone 017-224-5556. Pergunta agora será encaminhada pelo professor Marcos Cunho. Doutor Enéas, o atual presidente da República foi eleito com base numa campanha em que estendi os cinco dedos da mão e prometi o progresso em todas estas cinco importantes áreas. Infelizmente, dois anos para cá, todos os indicadores destas cinco áreas pioraram. Em especial, prometeu trabalho e os índices de desemprego aumentam e o subemprego cresce. Quais são suas considerações a respeito deste assunto? Bom, os senhores telespectadores ouviram bem a pergunta do professor Marcos Coimbra e eu respondo para o senhor. E o nível de desemprego hoje é alarmante. Não há como escondê-lo, mesmo com a metodologia que é usada. Admitamos um número superior a 10 milhões desempregados, que é algo razoável dentro daquilo que se calcula na metodologia. 10 milhões de pessoas. Esse desemprego tende a aumentar. Por que ele tende a aumentar? Porque toda atividade industrial está diminuindo. Na medida em que se valorizam cada vez mais os fluxos financeiros em detrimento da atividade produtiva, na medida em que se valoriza o capital puro em detrimento do trabalho, o desemprego só tende a aumentar. É falso. É mentiroso dizer-se que vai haver emprego. É mentira. Não há como. E o curioso é que, à medida que o desemprego aumenta, o indivíduo, para sobreviver, ele tem dois caminhos só. O subemprego, a economia informal ou a criminalidade. Esta é uma das razões fundamentais pelas quais também a criminalidade está aumentando. Então, quando o senhor pergunta qual é a nossa posição, primeiro, o que está sendo feito é criminoso. É um crime contra a nação, contra a população. Essa promessa para sempre, para a frente, de que nós vamos entrar pelo mundo, não se sabe quando. Isso é uma conversa fiada. Não deu certo e não deu certo no mundo. Agora, qual o nosso caminho, como sua pergunta, é pleno emprego. Pleno emprego. Estimulatividade produtiva. É atividade especulativa reduzida ao mínimo. Taxas de juros no valor internacional. Nada mais do que isso. Tribuna Independente, ao vivo, para todo o Brasil. Presença do presidente do PRONA, doutor Enéas Carneiro. Os amigos podem tirar dúvidas, encaminhar perguntas, questionar, sabatinar o doutor Enéas através do telefone 017-224-5556. Pergunta agora será encaminhada pelo doutor Marcel. Doutor Enéas, a minha pergunta está relacionada com os aposentados do Brasil. Nós não concebemos possa um cidadão trabalhar a vida inteira para a nação e, ao se aposentar, ver reduzido o seu salário, ver reduzido o seu padrão de vida e ficar realmente escravo do descaso e da insegurança. O problema dos aposentados é muito sério. Vossa Excelência, se algum dia chegar à presidência da República, como vê essa situação e qual seria a sua ação política para minimizar o sofrimento dos nossos aposentados? Doutor Marcelo, tudo faz parte de um mesmo projeto. Pouco a pouco será examinado aqui. O aposentado e a criança são os dois extremos, indefesos e o Estado, na verdade, é tanto mais eficiente quanto mais ele cuide dessas pessoas, que têm menos condições de lutar. Quer dizer, esse descaso a que o senhor faz referência é secular. Ele vem de agora. Os nossos governos não se preocupam com isso. Aí a pergunta que vem é a seguinte, que o senhor nos faixa. Que posição tomar? Primeiro, o aposentado tem que continuar ganhando exatamente o que ele ganha para ganhar menos. Ele não pode ser apenado no final da vida dele, né? Tendo direito, quer dizer, tendo direito à migalha. Ele tem que ter, no mínimo, aquilo que ele disse. Segundo, esse é o primeiro ponto, crucial. Segundo, ele tem que ser útil. Ele não pode ficar numa praça jogando, né? Ele tem que ter o direito de ser útil, se quiser, claro. Não será obrigado a ser. Mas, como em outros países do mundo, ele tem aquela coisa que é fundamental, que é a experiência de vida para transmitir. Então, em chegando lá, a nossa proposição é, primeiro, a remuneração justa. E quando nós mostrarmos aqui a drenagem de recursos brutal, né? O que sai do país de modo oficial, não com corrupção. Não, de modo oficial, quando nós mostrarmos daqui a pouco isso, ficará claro para os telespectadores que dinheiro há de sobra. Ele apenas é canalizado para fins espúrios, para a manutenção, nós vamos discutir depois, de juros, de bilitério, etc. Então, os dois pontos. Um, a remuneração justa, mantida, e segundo, a valorização dele como ser humano, naquilo que ele tem para dar. Rede Vida de Televisão. Apresentando a Tribuna Independente, ao vivo para todo o Brasil, o tema de hoje é política e privatizações, com a presença do Dr. Enéas Carneiro. Pergunta agora será encaminhada pelo Dr. Milton. Boa noite, Dr. Enéas. Temos lido nos jornais, televisão principalmente, nessas últimas semanas, o problema do sem terra. Afinal de contas, quem tem razão nessa história? O sem terra, os fazendeiros, os dois, nenhum. Como é que é a situação do sem terra, Dr. Enéas? Veja bem, Sr. Milton, a questão é extremamente complexa, ela não é simples. Porque os sem terra não têm terra, não têm onde trabalhar, então eles têm razão quando querem ter uma terra. Indiscutível que eles têm razão. Por outro lado, o sujeito que tem uma terra, que está produzindo, ele tem razão quando ele não quer que seja invadido, ele diz que vai atirar, vai matar. Então, a questão não deve ser vista, ele peça desculpa, sob esse ângulo. Não é exatamente sob esse ângulo. Isso aí é um efeito, isso é uma consequência, não é uma causa. Vamos à causa. Na verdade, não há emprego. Nem na cidade, nem no campo. Não há emprego. Esses indivíduos vivem em desespero permanente. Grande parte deles migra. E vai, a expressão já está mais do que espalhada, a inchação, o inchaço, a expressão comum do povo. Ele vai encher a periferia das cidades, das grandes metrópoles. Veja bem, a primeira questão é vermos como seria possível mantê-los lá. Aí, como ele disse que é complexo, e no decorrer da conversa, essas questões serão mais aprofundadas, veja bem, nós teremos que mudar o modelo econômico em que o nosso país trabalha. Nós temos que usar os recursos naturais. Se nós temos terras para serem plantadas e temos recursos naturais para serem utilizados, esses indivíduos, se nós, por exemplo, utilizarmos como combustível, não o petróleo, que nos levou a essa crise, se nós utilizarmos o álcool, como já se tentou, como o professor Bautista Vidal tentou, criador que foi do projeto do álcool, ou a mandioca, ou outro qualquer elemento de natureza vegetal através do qual se tira uma fonte de energia, nós estaremos empregando essas pessoas. São milhões de empregos serão gerados em pequenas usinas espalhadas ao longo de todo o Brasil. E eu lhe digo que é esse o caminho, não há outro. Não há como resolver esse problema, porque no momento que eu lhe disse, o litígio é permanente, é constante, e quando a gente olha para ele, ele está vendo um efeito. Nós temos que atacar a causa. Nós temos que criar condições que façam com que esses indivíduos estejam nos locais de que gostam. Mas locais que a gente pertence. É assim que eu vejo. Tribuna Independente, primeira pergunta é do Pará. Opa, Eduardo Aquino, muito obrigado, Eduardo. Um grande abraço para você. Só que nós vamos fazer um breve intervalo, Eduardo. Eu volto para fazer a pergunta que vem do Pará. Um minuto só, já voltamos na Rede Vídeo Televisão. Tribuna Independente, ao vivo na Rede Vídeo Televisão. O tema de hoje é política e privatizações, com a presença do Dr. Enés Carneiro, presidente do PRON. Dr. Enés, podemos atender ao Pará. É o Eduardo Aquino, quem participa, recebe os meus agradecimentos, uma saudação muito cordial ao Eduardo. Ele gostaria de saber qual a opinião do Dr. Enés quanto ao gasto que o governo vem fazendo na mídia para aprovar a reeleição. E também a questão da farsa do real, deixando a população miserável aumentar. É, quanto ao gasto com a reeleição, para o senhor que faz a pergunta, eu não sei quanto está sendo gasto. E realmente já não há mais nem discussão para isso, porque já foi aprovado. A tese já foi aprovada, quer dizer, já se encerrou esse assunto. É uma página virada. Com todo respeito ao senhor, já está decidido que através da reunião da Câmara dos Deputados... Muito bem. A segunda pergunta, por favor, eu não gravei. Foi só não real. Veja o senhor, como já se comentou rapidamente aqui, o real não tem nada de real. Ele é irreal. O real é o dólar, fantasiado. E o que existe aí é uma falcatrua gigantesca em que, na verdade, nós estamos trabalhando com a moeda estrangeira. Esse aqui é o ponto básico. A inflação está toda contida, porque o que houve foi uma série de medidas tomadas pelo governo, fundamentalmente, a destruição de todo o parque industrial, quer dizer, obrigando a nossa população a importar, porque a indústria não pôde competir mais, quebrou-se por completo a agricultura. Enfim, o que aí está é, ainda é um salário mantido já com defasagem também, que houve defasagem desde a URB, mantido em nível mais baixo. Porém, com o desemprego aumentando, enfim, o real é uma farsa. Isso é o que qualquer pessoa com o mínimo de lucidez tem que reconhecer. Essa é a minha resposta para o senhor. Santa Catarina, as belas e Santa Catarina participando, vem de Florianópolis, o Fernando Calais, fazendo a pergunta, ele faz um comentário aqui, visto que devemos eliminar as causas dos problemas e não os efeitos, pois o que se vê exteriormente no Brasil, como as crises econômicas, sociais, são os efeitos que existem dos problemas interior da consciência de cada brasileiro. A pergunta do Fernando, o que o senhor acha que deveria ser feito para mudar a forma de pensar e agir do povo brasileiro? Excelente pergunta, senhor. Para que se mude a forma de pensar e agir da nossa população, que não tem culpa nenhuma disso, nenhuma culpa desse modo, é preciso que os meios de comunicação, servos que são hoje do sistema financeiro internacional, adquiram liberdade. Para que se possa, como num programa como esse aqui, apresentar as verdadeiras causas de tudo o que acontece. Nenhum cidadão é culpado por não ter a informação. Se a informação não chega a ele, ele opina em função daquilo que a ele chega. E como tudo lhe chega distorcido, é natural que as suas conclusões também sejam falazes. que sejam falsas. Então, o senhor pergunta, o que é que precisa ser feito? É preciso que os meios, isso é fundamental, que nós tenhamos um poder soberano, um poder legítimo, que privilegie a verdade e que não atue como este que aí está. Este não, não é nosso, esse poder que aí está, que é monolítico e que privilegia só a mentira, a deformação. Para que as pessoas mudem, é preciso que o poder central mude. São Paulo vem de Mirassol, uma cidade encantadora do interior paulista. É a Beatriz Helena, um beijão, Beatriz, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje, querido. Quais os motivos que levaram o doutor a se candidar à presidência da República? De modo também sintético, uma senhora, né? Beatriz. A senhora Beatriz, o que me levou a 1989, que é sete anos atrás, foi um sentimento do qual qualquer brasileiro preocupado com a nação passa a estar possuído. Há um nome só para isso, indignação. Não há outro. Como eu passei a vida toda estudando, toda, e fui educador durante mais de 30 anos, num certo instante eu me zanguei, eu disse, não aguento mais. E fundei essa estrutura, esta estrutura política da qual sou presidente, resolvi candidatar à presidência da República e pouco a pouco pessoas de alto gabarito foram se aproximando. A razão é essa. Minas Gerais, agora é a vez de atender Belo Horizonte, a capital dos mineiros, que vai ganhar dois novos bispos auxiliares, Dom Davi e Dom Décio. A pergunta vem do Maurício de Oliveira. Meus cumprimentos, Maurício. O senhor, como presidente do PRONA, tendo como perspectiva a melhora do país, dê um conselho aos jovens. Por piores que sejam as perspectivas à vista, por piores que sejam os horizontes, creia numa coisa, o Brasil tem tudo para ser a maior potência do planeta. E o senhor que é jovem, saiba de uma coisa, só o trabalho, só a verdade, só o conhecimento constroem. é o meu recado. Vamos agora ao Rio de Janeiro, Macaé, Rubens Almeida. Oba! Rubens, um grande abraço, querido, saudação muito carinhosa, muito respeitosa da Tribuna Independente na Rede Vida de Televisão. A Tribuna, pergunta ao vivo, direto, o Rubens quer saber como o doutor Enes vê a privatização da Vale. Sr. Rubens, do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Macaé. Sim, Macaé é o estado do Rio. Sr. Rubens, lá do nosso Rio de Janeiro. Olha o relógio, é um hábito crônico. Sr. Rubens, a venda da Vale do Rio Doce é um crime de lesa pátria. Eu, rapidamente, digo para o senhor por que estou usando essa assertiva. A Vale do Rio Doce é detentora de um patrimônio já bem documentado, estou falando do patrimônio físico construído, que é gigantesco. Ela tem minas, minas, jazidas, ela tem ferrovias para levar o minério até os portos, ela tem portos, ela tem navios transoceânicos, ela tem toda uma estrutura montada que, para se montar outra vez, pelo menos duas décadas, no mínimo, no mínimo. Fora esse valor que pode ser calculado, ela é detentora de um patrimônio incalculável, que é o estado do subsolo, incalculável. Calcula-se algo em torno entre um e meio a dois trilhões de dólares. Mas não é essa a questão, porque nem por um trilhão de dólares valeria a pena vendê-la. Muito menos por cinco, dez bilhões que eles querem. Eu disse que é um crime de lesa pátria porque os minérios são uma questão fundamental para o terceiro milênio. Os minérios são uma riqueza insubstituível, são matéria-prima e a Vale é detentora desse potencial. Então, vender a Vale e esse assunto certamente voltará aqui e certamente o grande comprador será a maior mineradora do mundo. Veja o senhor, será entregar para a grande mineradora aquilo que é nosso. Quando esses minérios forem transmigrados daqui, restarão buracos vazios e nós não teremos mais a riqueza, a verdadeira riqueza. Essa é a questão. É um crime de lesa pátria. Rio Grande do Sul, vamos atender agora a gaúchos. Os gaúchos participaram da tribuna dependente ao vivo, os amigos de todo o país podem encaminhar perguntas, tirar suas dúvidas junto ao doutor Enes Carneiro através do telefone 017-224-5556. O programa é ao vivo para todo o país. Rio Grande do Sul, a pergunta vem de Pelotas. Doutor Enes, é do Heleno Nobre. Uma saudação muito carinhosa a Pelotas. Qual a razão do sucesso do atual presidente da República? Perfeito. O senhor Heleno, lá do Rio Grande do Sul, o sucesso nas camadas menos informadas, que tem menos acesso, a informação, quer dizer, as camadas menos favorecidas, estou falando a essas camadas, se deve a uma coisa só, a uma verdadeira falcatrua, é a palavra. Porque como é destável, entre aspas, a cesta básica se mantém mais ou menos no mesmo valor. E como uma pessoa extremamente pobre vive numa economia de subsistência e ela consegue comprar, sem aquele desespero da inflação, ela diz, eu estou melhor. Esse cidadão não tem ideia do que está acontecendo, que daqui a pouco isso vai explodir, que o desemprego está aumentando, que as riquezas estão indo embora, nada disso. Então, quando chover o sucesso é nessa camada. Nas outras camadas, não, não é bem assim. Existe uma reação crescente contra o governo e sua excelência, o presidente Público, que não é dele, na verdade. Na verdade, ele é um preposto do sistema financeiro internacional. Minas Gerais, agora vem de Poço Fundo Francisco Brás. Opa, saudação sempre muita amiga, carinhosa aos mineiros de Poço Fundo. Poço Fundo, Francisco faz a pergunta. Na sua opinião, a quebra do monopólio das telecomunicações deve modificar o cotidiano do brasileiro ou até que ponto? As telecomunicações representam uma da... um conjunto... Desculpe. As telecomunicações representam todo um conjunto de procedimentos que são... estão na base, na espinha dorsal do que se chama segurança nacional. Entregar, quebrar esse controle que é da nação a grupos privados é, certamente, entregá-lo a grupos estrangeiros. Então, o nosso... a nossa posição, a posição daquela estrutura política que nós criamos é que as telecomunicações não podem também ser privatizadas. Que beleza! Tem uma pergunta aqui do Juvencio Gonçalo. Salves, que é um mecânico. Um grande abraço, querido. A vez de perguntar é do professor, doutor Vidal. E, na sequência, nós voltamos para Sete Lagos. Professor. E, Daniel, o senhor já começou a tocar na questão que eu vou me reportar, que é uma questão que dá ao povo brasileiro talvez a oportunidade maior que nenhum povo teve na sua história, que é esse potencial ilimitado e eterno de fontes energéticas renováveis, numa situação que o mundo hegemônico, as nações ditas poderosas, está em uma situação desesperadora. Os Estados Unidos têm petróleo no seu território para apenas cinco anos, o Japão para zero anos, a Alemanha para zero anos, para não dizer a França, Itália, Espanha. E, nesse contexto, a única solução mundial não é, evidentemente, a energia nuclear que está em uma debacle total por muitas razões que não vamos detalhar. é esse imenso potencial armazenado graças ao reator à fusão nuclear que é o Sol e que é armazenado na biomassa e que permite abastecer o Númulo para sempre de formas energéticas. Como é que o senhor explica, e, certamente, o senhor presidente da República, qual é a medida que o senhor ia tomar para que a nação brasileira ocupasse esse papel fundamental de ser a grande fornecedora energética do planeta Terra, como foi previsto na revista Science, um documento do Departamento do Estado americano assim repete, entretanto, nós estamos retroagindo. Nós estamos com o nosso povo caminhando para a ruína, estamos com um desemprego terrível, a indústria indo para uma inviabilidade, a indústria nacional, a agricultura falida, quando é exatamente através da Terra, do Sol, que nós podemos criar milhões de empregos e nos transformarmos, por que não, na nação mais poderosa do mundo, porque energia é poder, nada existe no mundo sem energia. O professor Bautista Vidal faz uma pergunta, eu vou responder para o senhor, e peço a atenção dos senhores telespectadores, que é, essa questão é crucial. Veja bem, professor, primeiro, o senhor pergunta a que eu atribuo a situação de estarmos assim, ou seja, da absoluta, do absoluto desinteresse dos governos por essa questão, a quem eu atribuo isso e o que farei quando chegar. Professor, os governos dos países hegemônicos não se preocuparam com energia biomassa por uma razão só. Eu morei na Inglaterra, como muitos telespectadores já estiveram lá, e na Inglaterra, quando a gente tem 18 graus, todo mundo vai para a rua, beleza de sol, 18 graus aqui é frio. Os ingleses, os alemães, os franceses não têm sol. Então, por isso, essa não foi a preocupação maior deles, nem poderia ser. Eles olharam para as fontes do subsolo, para o petróleo. Isso é o finito. Claro! Então, veja o senhor, nós que detemos isso, por que não usamos? Porque tudo que é feito aqui é ditado a partir de fora. Porque tudo que é feito aqui obedece ao comando alienígena, lá de fora. nós, na verdade, somos comandados de fora para dentro. Essa é a verdade que a população não sabe. Por isso que todo mundo usa petróleo. Como professores todos de economia sabem, uma parcela significativa ainda é importada. Agora, a questão é outra. O que farei, o senhor pega quando chegar lá? Mas, professor, o senhor me conhece. Será exatamente o contrário do que está aí. Vamos valorizar os nossos fatores de produção locais. Vamos restaurar o programa do álcool e muito mais. Vamos fazer com que as fontes de energia que vão mover o mundo deixem de ser dos produtos fósseis que estão acabando e passem a ser dos hidratos de carbono, dos glicídios. E isso será, com certeza, meta-pricípua, primacial do nosso governo. Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. A presença, doutor Enes Carneiro, presidente do PRONA. O programa é ao vivo para todo o Brasil. as dúvidas, as perguntas, os questionamentos podem ser levantados através do telefone 017-224-5556. Pergunta é de Minas Gerais. Vamos atender o mineiro de Sete Lagos, Juvencio Gonçalves. Um grande abraço. Salve, Sete Lagos. Ele é um, ele diz, eu sou um simples mecânico. Considero o senhor um homem muito inteligente. Gostaria de saber qual a melhor saída para essa crise. Por que que no meio dessa crise tão brava os políticos ganham milhões e milhões por mês? Senhor Juvencio, muito obrigado pela pergunta e pelo elogio que o senhor me faz. Só uma correção, o senhor não é um simples mecânico, o senhor é um mecânico. O senhor é uma pessoa, uma peça fundamental na estrutura produtiva de qualquer país cujos governantes tenham respeito pelo seu povo. Aqui não. Aqui não há respeito pelo senhor, não há respeito pelo médico, pelo engenheiro, pela profe, por ninguém. Só quem tem, só quem é respeitado aqui é quem especula e um elemento que pertence à classe política e aplaude o governo federal. Só isso. Agora, respondendo a sua pergunta, como sair da crise? A resposta não pode ser tão simples. Eu vou sintetizá-la, claro, e no decorrer da conversa outras questões completarão. Senhor Juvencio, só a maneira de sair da crise é inverter tudo o que está aí. É colocar o Brasil realmente de pé, porque ele está de cabeça para baixo. porque o senhor tem um país com 150 milhões de pessoas e o senhor tem um terço no mínimo passando fora. E o senhor tem o Japão com uma área pequenininha, com um subsolo que não tem nada que importa alumínio, que importa tudo o que precisa e aquele povo todo trabalhando. E é, economia pujante pelo mundo. Qual é a diferença básica? É que o governo japonês se preocupa com o cidadão japonês. A riqueza deles é uma só, é o japonês. demorado. Nós com tudo esse subsolo, com tudo isso, o senhor pergunta, qual é o caminho? Perdoe, é mudar toda a estrutura de poder. Toda. Essa é a resposta. São Paulo, a pergunta agora é de Sorocaba. Um abraço ao nosso estimado senhor servista Dom José Lamberto. Sorocaba, Rubens Rosa fazendo a pergunta, gostaria que o senhor falasse sobre a floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior do planeta, a floresta tropical do planeta. A floresta amazônica tem uma riqueza em madeira extraordinária, uma riqueza em material que recebe luz solar, quer dizer, folhas, extraordinária. Um dia de sol no território brasileiro, e a maior contribuição é da Amazônia, corresponde, senhor Rubens, corresponde a 120 mil usinas de Itaipu funcionando a todo vapor. Amazônia tem o álcool contingente de água potável do planeta. Amazônia é o futuro do mundo. Essa é a floresta amazônica. É essa floresta que eles querem tomar. E o primeiro passo para tomar essa floresta é a privatização da Vale do Doce. Tribuna Independente ao vivo na Rede Vida de televisão. Hoje, o tema é política e privatizações com a presença do doutor Enes Carneiro, presidente do PRONA. Presidente, podemos agora atender a Santa Catarina, vem de Blumenau. A pergunta é o Fabrício regime. Fabrício, um grande abraço, saudação, muito carinhosa. O que o senhor acha da globalização do país? De onde é o rapaz? Ele é de Blumenau, Santa Catarina. O senhor faz uma pergunta que eu prefiro, se o senhor me permitir, com todo respeito ao senhor, daqui a pouco eu abordo. A resposta sintética para ser desenvolvida daqui a pouco. Senhor Fabrício, globalização é uma farsa. Globalização é um termo hoje, é uma expressão repetida em todos os jornais, pelo menos no Brasil, repetida através de todos os meios de comunicação, dizendo-nos que essa é a salvação, que ela é inevitável. Mas não é assim e eu lhe peço um pouquinho de paciência. Continue assistindo ao nosso programa. Daqui a pouco eu respondo ao senhor. Rio de Janeiro, vamos à cidade maravilhosa. É o Paulo Roberto que está acompanhando a Tribuna Independente hoje ao vivo nessa fantástica cidade maravilhosa. O que o senhor atribui à surpreendente falta de oposição ao governo federal? Será unanimidade burra? Eu não gravei o nome do rapaz, senhor. É Paulo Roberto. Senhor Paulo. Senhor Paulo Roberto, a que eu atribuo será uma opinião pessoal. Nada garante que exprimirá toda a verdade. Uma vez que eu não tenho acesso, porque lá não estou e não quis estar, não quis ser deputado, eu não tenho acesso aos bastidores do Congresso. Existe uma alienação, sem dúvida. Existe um nível muito pequeno de informação, inclusive, dentre os elementos que compõem a classe política. Talvez haja mais falta de informação do que má fé. Eu não creio que... E nunca disse isso. O Congresso é feito só de patífios. Nunca disse isso. Nunca eu usei essa expressão. Na verdade, o cidadão não está informado. Ele não sabe exatamente o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Talvez por isso não haja essa oposição. Talvez haja uma fé. Certamente, em alguns deve haver. Mas não sou eu a pessoa capacitada a dizer por quê. Qual é a razão? Não sei. Exatamente, né? Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil na Rede Vida de Televisão. Hoje, a presença, doutor Enéas Carneiro, presidente do PRONA. Eu só tenho uma pergunta aqui. Mais uma do Rio de Janeiro, do Rocha do Rio de Janeiro. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Em instante. A Rede Vida de Televisão apresentando a Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. O tema de hoje é política e privatizações com a presença doutor Enéas Carneiro, presidente do PRONA. Os amigos de todo o Brasil podem encaminhar perguntas, tirar suas dúvidas, sabatinar o doutor Enéas através do telefone 017-224-5556. A pergunta agora na tribuna será encaminhada pelo doutor Marcos Coimba. Doutor Enéas, no terceiro encontro nacional de estudos estratégicos realizado no Rio de Janeiro, coordenado pela Escola Superior de Guerra, o doutor Liu Liping, representante da China, mestre em segurança nacional pelo Departamento de Política da Universidade Maryland, Estados Unidos, afirmou que eles, chineses, não estão dispostos a privatizar áreas vitais para a população, tais como energia, água, telecomunicações, ferrovias, matérias-primas, etc. Porque são elementos formadores da infraestrutura. No Brasil, o governo, penso o contrário, quer fazer justamente o oposto, privatizar tudo. quem está certo, doutor Enéas, por quê? Professor Coíbra, sem dúvida, quem está certo é o chinês. São 400 mil, em torno disso, estatais na China, em torno disso. Estatais, de todos os portos. 14 mil não põe nem a mão, são essas. Nem a mão, nem se discute. Quem está certo são eles. E por quê? É claro, o senhor me perguntou, mas é óbvia a pergunta. Por que quem está certo? porque a privatização de qualquer uma dessas estatais que se relaciona a conceitos estratégicos, quer dizer, vamos definir o que é isso? Porque eles dizem que nós não definimos, que os que defendem, que são contrários à privatização, não definem. Vamos definir, então. Vejamos, os minérios, os subsolos, são um componente estratégico. Por quê? Porque eles são material não renovável. Eles acabam, como acabou o amapá da Serra do Navio, que foi todo transmigrado e o amapá do exterior hoje está nos Estados Unidos, compõe a reserva estratégica dos Estados Unidos. É mentira, é sorte dessa afirmação de que tem que ser privatizado. Você conversa fiada, vai privatizar, como fizeram com a Embraer, por exemplo, que era uma indústria nacional onde o modelo era nosso, era autóctone, quer dizer, era fabricação de aviões com tecnologia própria e não com esses pacotes que nos chegam trazendo as condições próprias dos países onde eles foram criados. Então, veja, o que é privatizar, por exemplo, telecomunicações é entregar para eles um sistema vital de controle. O que é privatizar a Petrobras? É tirar de nós uma estatal poderosíssima que deveria ser isso se ampliada para ser uma empresa de energia e não só de prospecção e de tratamento de petróleo, nada disso. Então, a privatização, como ela está sendo feita? Não, não é como ela está sendo feita. Dessa estatal, ela não tem que ser feita. é um crime contra a nação. Quem está certo é o chinês, professor. Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. Vamos atender ao Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, Licínio Rocha, que recebe os meus cumprimentos, agradecimento pelo envio do Fax, participação ao vivo na Tribuna Independente. Doutor Enéas, é notório o protencionismo do Banco Central, alguns bancos cujos dirigentes fazem ou fizeram parte do atual governo. Numa época em que o desemprego está atingindo mais forte a categoria dos bancários, parece-nos que estamos necessitando de uma voz mais forte para regularizar essa situação. Fale sobre o assunto. Nome do rapaz? Licínio Rocha. O senhor Licínio, de onde é? Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. O senhor Licínio, lá do nosso Rio de Janeiro, não é só a classe do senhor que está sofrendo. Todas as classes trabalhadoras estão sofrendo. Não é esse assunto. Um médico se forma, médico, seis anos de medicina, vai ganhar 400 reais. O engenheiro não tem emprego, não é emprego para ninguém. Essa é a verdade. Por isso, o senhor vê engenheiros, advogados, economistas, homens de todas as profissões jogados até no mercado informal. Muito bem. Então, para lhe dizer que não é só um problema do senhor, que eu respeito, claro. O senhor diz que o Banco Central precisa de uma voz mais forte. Sim. O Banco Central, na verdade, por mais que queiram, ainda não sei para que, mas a autonomia é que são absolutamente autônomos, fazem o que querem. Quando se fala de Banco Central e Tesouro, quem manda é o Banco Central, não há dúvida. É mais uma das farsas impostas à população. Se o senhor perguntar qual é a única possibilidade, de novo, é um poder central, livre, sem amarras. O poder que é isso é todo abarrado, todo comprometido. Tribunal Independente, agora é Bahia, vem do Odilo Silveira. Grande abraço, Odilo. Salve a Bahia. Qual a proposta do PRONA para evitar o êxito rural do Brasil? Nome? Odilo Silveira. Senhor Odilo, é fixar o homem no campo através da utilização dos fatores de produção que lá estão. Essa é a resposta clara. Ou seja, é estimular, estimulá-lo a ficar lá, dando-lhe trabalho, dando-lhe condições de subsistência lá, no local a que ele pertence. Essa é a resposta clara. Tribunal Independente, ao vivo, para todo o país, na presença, doutor Enéas Carneiro. Pergunta agora será encaminhada pelo doutor Marcelo. Doutor Enéas, Vossa Excelência está sendo questionado sobre importantes assuntos para a sobrevivência do nosso Brasil. Nós temos a participação dos mais diversos segmentos da sociedade através do telefone. Por que há uma omissão por parte dos meios de comunicação social sobre esses assuntos? Doutor Marcelo, o telespectador está vendo uma pergunta muito própria. E no momento certo, inclusive. Discussões como esta que aqui está sendo travada, não existem. Nos grandes meios de comunicação, nos grandes hipóteses, essas questões são um tabu. E o senhor me pergunta, é verdade que o senhor me pergunta por quê? Porque os meios de comunicação obedecem ao sistema financeiro internacional. Eles são todos instrumentos de um poder demoníaco. Eu escrevi há pouco tempo uma cartilha, mostro para os senhores telespectadores, uma cartilha publicada no Rio de Janeiro e em São Paulo também, e que não consegui divulgar não tive como, apesar de ter impresso, em que nós mostramos o Brasil em perigo e discutimos isso. Os meios de comunicação fazem parte desse plano diabólico que omite, que não deixa que a população tome conhecimento do que realmente se passa. Então, o senhor me pergunta por quê? Porque eles são servos de um poder maior, que é, tristemente, o sistema financeiro internacional. Opa, agora chegou uma pergunta do âmbito partidário, político. O Goiás vem de Goiânia, Aber Leandro. É isso, Aber? Um abraço carinhoso. Ele quer saber por que o Prona não tem expressão política em eleições municipais e estaduais? Não é exatamente assim. O Prona foi criado tendo em vista, naquela época, 89, que as questões centrais do país só podem ser resolvidas a partir da presidência da República. Essa foi uma averiguação, uma testificação desde 89. E, se o senhor acompanha a conversa, o senhor vai ver que não adianta eu tapar um buraco de rua a prefeitos extremamente bem intencionados. Mas eles não têm como mexer na tributação nacional, nas taxas de juros, nada disso. Não tem poder. Foi por isso que ele foi criado com essa finalidade. Mas ele tem eleito. Elegeu vereadores. Elegeu agora trinta e poucos vereadores no país. Não há por que não eleger. Mas, próxima. Tribuna Independente ao vivo na Rede Vida de Televisão Paraná. Vem de Londrina, Celina Oliveira. Tomás, Celina. Um beijão carinhoso para você. Obrigado pela sua participação. Ela vem com uma pergunta muito direta de Londrina. Celina, gostaria de saber do senhor a respeito dos assalariados. Dona Celina, os assalariados são aqueles que trabalham para um patrão, que pode ser até o Estado. Há assalariados em empresas privadas e há assalariados do poder público. Os assalariados estão comprimidos esmagados porque toda a política de sua excelência, o presidente da República e daqueles que o assessoram é contra o cidadão, o governo que está inimigo do povo. Então, não há política salarial. Não há nem mais o que dizer para a senhora. Enquanto esse estado de coisas se mantiver, a situação irá piorar, sem dúvida. tribunal independente na rede de vida de televisão, os amigos de todo o país podem sabatinar, perguntar ao doutor Enéas Carneiro através do telefone 017-224-105-56. Pergunta agora, serem encaminhadas pelo doutor Milton. Doutor, nós vamos falar um pouquinho do nosso PRONA. Em 94, nós do PRONA nos preocupamos essencialmente com a candidatura à presidência da República. Era o objetivo maior. Independente disso, lançamos alguns candidatos, vamos falar de São Paulo, cinco candidatos em São Paulo, pessoas ilustres, desconhecidos da população, não tinham expressão nenhuma, novatos políticos. E tivemos um resultado expressivo com o chamado do senhor dentro do seu um minuto que o senhor tinha, o senhor fazia um chamado para quem acreditasse no senhor votasse na legenda PRONA e nós tivemos mais de 160 mil votos de legenda naquela ocasião e elegemos uma deputada desconhecida do povo com mil votos. Em 96, agora, novamente, elegemos um vereador falando só da cidade de São Paulo com pouco mais de 6 mil votos. A legenda, novamente, teve mais 75 mil votos e assim afora. Eu gostaria de saber do senhor que o senhor explicasse aos telespectadores qual a estratégia do PRONA para as eleições de 98. O senhor Milton, o senhor me faz a pergunta, a qualidade de um presidente regional, preocupado é natural. E pede que eu diga para os telespectadores, perfeito, então a resposta é para os senhores telespectadores, que não estão me perguntando nada, mas como o senhor perguntou, veja bem, é preciso, a cada instante, examinar a realidade. não se pode ser teórico, puro. E a realidade é que vai haver, estaremos diante de eleições gerais, novamente, 98. Então, eu vejo a questão assim, em qualquer ponto do Brasil, e houve até, parece até programado, mas não sabíamos que o senhor de Goiás ia ligar perguntando isso agora. De Goiás, do Acre, do Rio Grande do Sul, de qualquer ponto do país, de onde venha o interesse de um cidadão preocupado com a nação, preocupado realmente com essas questões. Não entreguista. E que ele queira se candidatar a qualquer cargo eletivo, senhor Milton? As portas estão abertas. Nós nunca estivemos, e agora muito menos, com a estrutura nossa fechada para isso. O que se passa é que era toda a ênfase, sem dúvida, era dada à presidência da República. Agora não. O partido já se firmou, já mostrou, já publicou, já apareceu na televisão muitas vezes. Qualquer indivíduo, de qualquer ponto do país, que queira formar o núcleo e candidatar-se, é bem-vindo, desde que fale essa língua. Claro. Tribuna Independente. Voltamos ao Rio de Janeiro. Vamos atender a cidade maravilhosa aqui, o José Boal. Muito obrigado, José. Felicidades para você. Obrigado pela participação. Ele quer, gostaria de parabenizar a equipe econômica do senhor. E vem com a seguinte pergunta. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre a atual política do comércio exterior. senhor José do nosso Rio de Janeiro. A resposta é bem simples. O déficit comercial agora, útil, de bens, de bens, quer dizer, importação e exportação de bens, deu 5,5, 5,5 bilhões de dólares. Recorde. A resposta já está aí. Abriram-se as portas da economia e entra tudo, entra até quinquilharia, e não se exporta nada. Então, como é que eu vejo? Eu vejo, desculpe o senhor, o fracasso completo dessa política. Bom, tem de Brasília, Odilon Ayres Cavalcante. Um grande abraço, Odilon. Obrigado pela sua participação. Mas antes, aqui na minha agenda tem Piauí. Vamos a picos lá no Piauí. Josimar Alves, a saudação, muito amiga e cordial da Rede Vida. Gostaria de saber qual a mudança que o senhor faria na ordem política e econômica para ter uma justa aplicação dos tributos arrecadados. caso o senhor fosse o presidente. Excelente a pergunta. Previmos nesse trabalho, previmos 90 bilhões para 96. Foram entre 94 a 96. Vamos botar um número redondo, bonito. 95 bilhões de dólares. O senhor sabe para onde eles foram? Esses tributos todos, a tributação nacional. Falaram da nacional, nacional. Para onde foi tudo isso? Quase 20. Quase 20 foram para pagar juros. Eu tinha previsto 30. Exagerei um pouquinho. Foram 20. Mas vejam, senhor Josimar, para onde vai a tributação? A tributação é a receita. É a nossa receita. É a receita. O povo paga para que a ele volte. Não volta nada para ele. Como vai? Grande parte para pagar juros de vida interna, para pagar amortizações de vida interna, para pagar amortizações de vida externa, para pagar uma série de coisas, todas absolutamente falsas, são juridicamente válidas, que foram montadas através de armadilhas, mas são absolutamente insuportáveis, são vergonhosas. Então, como se pode fazer? Rompendo com toda essa estrutura, senhor Josimar, rompendo com tudo que eles têm, com o sistema financeiro internacional, do qual o sistema financeiro nacional é braço. Tribuna independente ao vivo. Agora, a pergunta vem de Brasília, do Distrito Federal, inclusive ao deputado distrital, Odilon Ares. Muito obrigado, Odilon Ares Cavalcante, pela sua participação. Doutor Ernesto, como o senhor avalia o programa Bolsa Escola, quando nem escola temos, e o Brasil registra o maior índice de desemprego, já alcançado no país? É, a questão que o senhor apresenta, senhor deputado Odilon, é tão válida contra qualquer outra, só que isso é uma consequência, não é causa. Perdoe-me, senhor, mas a falta de dinheiro para toda a educação, para todo o sistema de saúde, para as estradas de ferro, as estradas de ferro, a falta decorre de um dinheiro ser mal utilizado. Esse é o problema. Na medida em que, essas medidas de que se está falando aqui, foram tomadas, na medida em que se mude o modelo de desenvolvimento, e na medida em que esse corte, se pare com essa sangria, haverá dinheiro para tudo. Essa é a questão. Tribuna Independente ao Vivo. Antes aqui, eu tenho que atender São Paulo, São Paulo, capital, Walter Ferreira. Obrigado, Walter. Doutor Anéas, qual é o nome do minério que o senhor citou num debate com o Lula, que existe no norte do país, porque o senhor considera esse minério estratégico? O Walter Ferreira de São Paulo. Senhor Walter, eu já falei de muitos minérios, eu falei de Nhobe, de Quartos, de Monte. Naquela ocasião a que o senhor se refere, eu perguntei para o candidato qual era a posição dele em relação à bolchita refratária. Uma vez que nós, Suriname, China, quatro países, nós somos detentores do monopólio mundial da bolchita refratária. E trabalhar com ela é extremamente fácil, muito mais fácil do que com a outra bolchita. E como nós somos detentores, eu perguntei qual era a política dele. Porque nós não poderíamos continuar mandando para o exterior, não poderíamos, como fazemos? Nós vendemos, por exemplo, a outra bolchita, que é inferior a essa, praticamente, ou às vezes, menos do que o preço, de custo, subsidiando toda a energia elétrica lá de Tucuruí. Então, o que eu queria era que o candidato me respondesse exatamente aquilo que é fundamental para a nação, que é preciso dar um basta nisso. É preciso ter coragem de romper. É preciso chegar para os senhores alemães e dizer, escuta, o ferro nosso vai ser o preço tal, preço justo e não determinado por eles. Como agora Vale do Rio Doce vai ser vendido e quem determina o preço é Merrill Lynch, uma consultora estrangeira. Chega de estarmos de joelhos no cenário internacional. É essa a questão. Por isso que eu disse isso. É estratégico, por isso que ele é fundamental para a economia nacional. E vai acabar, né? Tribuna Independente ao vivo na Rede Vida. Hoje a presença do Dr. Enes Carneiro, presidente do PRONA. Pergunta ao vivo, questionamento ao vivo. Os amigos podem encaminhar perguntas pelo telefone 017-224-5556. Nós vamos fazer um breve intervalo. O Dr. Enes tem direito a um gole d'água. Nós já estaremos de volta. A Rede Vida de televisão está apresentando a Tribuna Independente ao vivo para todo o país. Hoje com a presença do Dr. Enes Carneiro, presidente do PRONA. O senhor acaba de ser contemplado aqui com a nossa charge do programa. É uma homenagem que é prestada pelo Dr. Emílio de São Paulo, nosso caricaturista oficial da Tribuna Independente, fazendo aqui a sua manifestação. É um brilho que o senhor leva como presente do nosso amigo Dr. Emílio pela participação na Tribuna Independente. Muito obrigado, Dr. Emílio. Eu acho que a careca está muito parecida assim. Muito obrigado. Tribuna Independente ao vivo para todo o país. A pergunta agora será encaminhada pelo professor Dr. Vidal. Dr. Inés, eu vou retomar aquela questão do Fabrício de Brumenau, a questão da globalização. A mídia em geral, a grande imprensa, fala que o processo de globalização é irremediável, temos que nos enquadrar nessas regras, etc. E o que está acontecendo é que essa tal globalização está levando os povos à ruína. E eu gostaria de citar uma editorial de primeira página de um dos mais importantes jornalistas do mundo, Le Monde Diplomatique, do mês de janeiro agora, no qual o editor-chefe, editorial de primeira, Ignacio Ramonet, faz, além de muitos outros comentários, a seguinte análise. Dizem que os regimes totalitários tradicionais neste fim de século estão sendo substituídos por outro totalitarismo chamado de regimes globalitários, baseados nos dogmas da globalização e no pensamento econômico único atual que subordinam os direitos sociais dos cidadãos e abandonam aos mercados financeiros a direção total das atividades das sociedades dominadas. O fenômeno da mundialização quebra a coerção social, agrava a desigualdade econômica, à medida que aumenta a supremacia dos mercados. Nessas condições, diz o doutor Inácio Ramonet, o editor-chefe Le Monde Diplomatique, diz nessas condições, a revolta é a obrigação dos cidadãos para recusar os inaceitáveis regimes globalitários, nova forma de totalitarismo. Não está na hora, diz o doutor Ramonet, na hora de um novo contrato social planetário? Excelente a pergunta. Quer dizer, o que o professor Bautista Vidal fez, não foi nem pergunta dele, ele aproveitou o trabalho e me faz a pergunta do Le Monde Diplomatique. É bom para os nossos telespectadores, só um pouquinho, por isso eu volto já para o senhor, perceberem que não é unânime essa história. Eles se comportam, aqueles senhores detentores do poder, com a imprensa, a grande imprensa toda, serva deles, curvada a eles, como se não tivesse saída. Portugal está seguindo, Itália, todos estão seguindo, no alto caminho. Eu digo para o senhor, professor, e o senhor me conhece, tudo se passa como se fôssemos, todos nós, uma manada de búfalos caminhando para o precipício. Se não, vejamos, o que aconteceu agora em 96? A dívida interna nossa aumentou, está, contando o Tesouro, Banco Central, sem entrar em detalhes técnicos, está em torno de 200 bilhões de dólares. Quase duplicou. A dívida externa está em 175 bilhões de dólares. Perdemos 5,5 entre importação e exportações. Perdemos 20, pouco mais de 20 bilhões na conta de serviço. Para onde vai isso? Aí eles privatizam os estatais. E com o que eles vão conseguir da nossa Vale do Rio Doce? Eles pagam um mês, dois de juros se pagarem, porque uma parte do dinheiro não é nem da nação. Isso é um crime, é uma patifaria explícita. Isso precisa ser dito. É preciso ter coragem para dizer isso. É preciso deixar de ficar de joelhos, entendeu? Viva um presidente de partida que expulsou alguns aí já hoje. Viva. Quer dizer, a situação é terrível. Quando o senhor pergunta, a pergunta do Le Monde, que o senhor me transmitiu, não está na hora de um novo contrato? Está sim, professor Balti Choridal. Está na hora de um novo contrato social. Está na hora de os países se levantarem, se porem de pé, dizerem, basta isso. Estão caminhando para o precipício, todos eles. Todas as transnacionais, esses monstros, com seus tentáculos, estão sugando recursos. Como fizeram na África do Sul, tem só buracos. Na Namíbia, tem nada, o povo reduzindo a miséria, a escravidão. E vão fazer o mesmo com isso aqui, se o povo não se levantar. E o povo tem força para isso. Tribunal Independente, ao vivo, na Rede Vida de Televisão. Hoje, a presença, doutor Enéas Caneiro, presidente do PRONA, participando ao vivo e respondendo as perguntas enviadas pelos amigos de todo o país. O programa, portanto, é ao vivo. Pergunta, será encaminhada agora pelo economista, professor Marcos Coimbra. Doutor Enéas, considerando o que foi discutido até agora, está em risco a sobrevivência do Brasil. As Forças Armadas são o braço armado do povo. Elas têm a missão constitucional de defender o patrimônio nacional. Por que elas não estão cumprindo a sua missão? A pergunta é seríssima do ilustre, professor. Seríssima. Eu fui militar há oito anos com muito orgulho. Aprendi no Exército a noção de ordem, de disciplina, de respeito. Professor, as Forças Armadas estão desmanteladas. Os militares estão ganhando salários de fome, como, aliás, todos os trabalhadores do Brasil. E, à medida que se vai subindo em patente, a gente se sente mal de ver que existe uma falta de participação. Porque, imagine o senhor que suas excelências, os ministros militares, suas excelências, o ministro da Exército, o Marinho, da Rádio, se reunissem e fossem, ou, por exemplo, e dissessem, presidente, pelo amor de Deus. Há um limite para isso. O Brasil está sendo destruído. É mentira que estamos entrando pelo mundo. Tudo isso é uma farsa. Então, quando se pergunta por quê, eu não sei responder. Não sei. Só sei que há um risco muito grande em tudo isso. Há um risco de haver uma ruptura. Porque as Forças Armadas sempre foram baluarte da ordem e do amor à pátria. porque antes de qualquer outra coisa, as Forças Armadas existem para defender, não o governo, que é transitório, defender a pátria. O militar é um servo da pátria e a pátria está correndo perigo. Tribuno Independente ao vivo. A pergunta agora será encaminhada pelo doutor Marcelo. Doutor Enéas, a nossa Constituição assegura a liberdade de imprensa. Nós bem sabemos que o ideal será que os veículos de comunicação social hajam com responsabilidade social. Baseado nestas premissas, como V. Exª vê o problema da censura nos meios de comunicação? Doutor Marcelo, também é uma questão séria. Eu sempre disse que a imprensa tem que ser livre. Claro, não pode haver asfixia. Mas a desgraça brutal é que hoje existe uma asfixia a imprensa só publica aquilo que interessa ao poder. A imprensa não mostra a destruição, o esfacelamento da nação brasileira. Então já existe a censura. Isso é que é pior. Ela não é livre. Ela é livre para apresentar tudo que não presta. Isso assim ela é livre. Quer dizer, então, quando o senhor pergunta qual é a nossa posição, é que ela deve ser livre, mas tem que ser responsável. É preciso que num governo preocupado com a nação que o órgão de comunicação seja apenado. Tem que existir uma lei de imprensa que faça com que ele não possa iludir a população. É assim que eu vejo. Tem um gaúcho aqui que quer apertar agora o nosso querido doutor Enés Carneiro. Então é do Rio Grande do Sul de três cachoeiras Enio Cardoso. Obrigado, Enio. Saudação muito carinhosa aos gaúchos. O que o senhor acha de cada estado brasileiro ter soberania podendo fazer suas próprias leis? Qual é o nome do rapaz? É Enio. O senhor Enio de onde é? Três cachoeiras, Rio Grande do Sul. É, senhor Enio, com todo respeito ao senhor e ao seu estado de que eu gosto muito, eu gosto do Brasil todo e sou tratado com muito carinho na sua terra. Senhor Enio, lamentavelmente, o que o senhor está dizendo é reflexo, de novo, de uma má informação. Se nós fragmentarmos o nosso Brasil, nós faremos exatamente o que eles querem. Porque uma das maiores riquezas do nosso país é a sua unidade territorial. Nós devemos, isso são os nossos antepassados, que criaram essa unidade extraordinária, unidade, inclusive, linguística. Senhor Enio, nós somos totalmente contrários a qualquer tipo de segregação. O Brasil é um só. E não há mais tempo, estamos no fim do programa, mas há razões, se o senhor quiser, telefone para o nosso diretório e nós discutiremos com o senhor através de pessoas preparadas as razões de sobra especial na sua terra para que isso não aconteça. Mato Grosso vem de Alta Floresta, Márcio Carvalho. Codial, abraço, Márcio. Muito obrigado pela sua participação acompanhando a Tribuna Independente ao vivo hoje em Alta Floresta. Presidente, o que é necessário para derrubar essa hipocrisia política? Será que o comunismo de Marx é a solução na qual diz igualdade social para todos? Não, não, senhor Márcio, não é. A experiência histórica é o maior de todos os mestres. Não, não é. Aliás, o comunismo nem chegou a existir. Existiu o socialismo, a fase para comunista. Veja, senhor Márcio, a solução é chegar ao poder. Não tem que ser eu, não. Eu ou qualquer indivíduo movido desses ideais. Um indivíduo comprometido com a nação, comprometido com o povo, e não com os interesses alienígenas. Quando isso ocorreram, o Brasil será a maior potência do planeta. Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Sandoval Leonardo Júnior. Sandoval, um abraço carinhoso para você, obrigado também pela sua participação. Ele é pedagogo. Ele fez alguns comentários aqui e diz, hoje no país, um técnico de panificação só precisa, no primeiro grau, tendo uma renda mensal em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000. E um professor em nosso estado não recebe mais de R$ 300. O que o senhor faria para resolver uma situação, a situação da educação? De novo, a questão, o senhor Sandoval, e o senhor como pedagogo sabe, é triste a crise, é triste o que está aí no terreno educacional. Mas isso, de novo, não é uma causa, é uma consequência. Não adianta fazer planos mirabolantes, levantar as teorias de Piaget, discutir os pontos de vista de Skinner, nada de Dewey, nada disso tem importância. E não tem importância porque a coisa fundamental é que o professor que vai dar aula tem que ser remunerado. Como é que um professor vai dar aula ganhando R$ 200,00, nem para comer? Ele está se afastando cada vez mais, cada vez mais. O senhor tem que valorizar. Como? Com recursos, recursos, ah, bem, sobra. Só que eles são desviados criminosamente, porém, oficialmente, no país. Tribuna Independente, Rio Grande do Sul, Bagé, Antônio Albuquerque, saudação, querido. Gaúcho de Bagé. Sobre o endividamento da agricultura e pecuária que foi originário nos empréstimos do governo no setor financeiro, qual a solução da produção primária que está quebrada, né? Senhor Antônio, a resposta é a mesma. Não há solução no modelo que é Estado. Simplesmente isso. Tudo que o senhor ouve todo dia é falso, é mentiroso, não há solução. Enquanto não houver ruptura com o sistema financeiro, não há solução. O senhor mesmo já disse, houve endividamento com juros altos, não tem solução. Bahia, Bahia, Salvador. Emanuel Gonçalves da Silva, autor do livro Como Negociar Dívidas. Qual a opinião do senhor em relação ao maior lucro de todos os tempos anunciado pelo Bradesco? Já foi dita a opinião aqui. O que existe, de fato, é um parasitismo, espúrio, ilegítimo. O que existe é uma supervalorização do sistema financeiro. Veja que o nacional é um braço do outro. E em detrimento de toda e qualquer forma de atividade produtiva, não tem nada a acrescentar mais. O que o senhor lê no jornalagem? Acre. Acre? De lá. Oba! É a terra natal do doutor Enés. É Cruzeiro do Sul quem participa do programa. O José... Eu não entendi, José. Ediliano. Eu não entendi muito bem, mas eu sei que é de Cruzeiro do Sul, lá no Acre, a terra natal do doutor Enés Carneiro. Estão vendendo tudo em nome da estabilização. Quando acabaram as reservas? O que vai ser do Brasil? Teremos, como o senhor José, meu conterrâneo lá do Acre, quando acabar tudo, vender a Vale do Doce, Petrobras, não tiver mais nada. Aí não tem mais nada, nada para vender. Aí nós estamos, como diz o colega nosso, o professor Adriano Benayon, doutor em economia, estaremos numa verdadeira economia de cemitério. Não há reclamação nenhuma. Estamos todos mortos. Na tribuna independente, a pergunta agora será encaminhada pelo doutor Milton. Doutor Enés, levando em consideração que o PRONA no município de São Paulo foi a quinta legenda mais votada dentre 28 legendas que concorreram às últimas eleições municipais, levando em consideração que é a quarta mais votada no estado de São Paulo e teve a terceira maior legenda para a presidência da república. Na sua candidatura para a 98, qual será o elemento que o senhor conta para viabilizar essa candidatura? É, senhor Milton, o que o senhor Milton está dizendo para o nosso telespectador é aquilo que os jornais não falam. Fazem pesquisa na presidência da república e eu não apareço. Se eu não existisse, eu sou imagem virtual, por lá com diversos não, pessoas ilustres conhecidas da população e eu não apareço. Eu não existo. E tive quase 5 milhões de votos falando um minuto na televisão. Senhor Milton, eu conto com uma coisa só, com o dom que Deus me deu de falar. Quando eu falo, graças a Deus, as pessoas ouvem. Graças a Deus. E conto com uma coisa que também é fundamental. Eu conto com a verdade. Enquanto o que eu disser e aqueles que me disseram disseram, por a verdade, a expressão pura daquilo que realmente acontece, nós temos esperança. Quando eu começar a mentir, eu não tenho esperança. Deixa eu perguntar com o que eu conto. Conto com isso e com programas como este, de uma rede de televisão absolutamente independente, que não transmite o sexo explícito como notícia fundamental, que não destrói a formação dos jovens, que dá mensagens cristãs, que tenta recuperar os valores que a imprensa podre está destruindo. Enquanto houver alguns como esse, a esperança. Aqui é o que eu tenho a dizer ao senhor. Eu conto com isso. Vamos à Rondônia. Agora é Porto Velho, a capital de Rondônia, participando aqui com o José Nunes. como vamos reativar os carros de motor a álcool que são vendidos para Brasil e Argentina. O senhor não acha mais interessante investir em algo que mais seja consumido em todo o planeta, a agricultura? Dá para entender um pouco? Entendi sim. Claro que tem que investir em agricultura, porque a nossa agricultura dá o triplo do que nós somos e nós temos um terço passando fundo. Então, claro que tem que investir em agricultura. Não tenho dúvida, investe em agricultura. Mas, claro que é para se usarem os recursos naturais, eles têm que ser usados. Por quê? Porque é com eles que nós faremos a nossa independência. Enquanto nós importarmos formas energéticas lá de fora, alienígenas, nós estaremos... E também é outro problema que daqui a pouco não vai haver mais para ir para importar. Vai acabar o petróleo. E aí sim, é por isso que eles estão tão preocupados com o Brasil. Então, o que tem investir em agricultura? Tem. Mas esse negócio de carro a álcool que está vendido, isso não quer dizer nada. Nós temos engenheiros técnicos de alto gabarito. É só chamá-los de volta e faremos centenas, milhares de automóveis e o diesel. E todos os derivados do petróleo serão apenas uma coisa do passado. Tocantins, vem de Gurupi, Eduardo Oliveira Lopes. Oi, Eduardo. Saudação muito carinhosa a você aí, Tocantins. Qual a sua opinião a respeito do ensino superior público gratuito? Concorda com as privatizações das universidades? Não. O senhor Eduardo de Gurupi, de Tocantins. Não. A universidade é o centro de excelência que irradia conhecimento para a nação. Não se pode esperar que a universidade privada invista em projetos que darão resultado daqui a cinco, dez anos. Ela não tem tempo para isso. A empresa privada visa a lucro. Essa é a razão de ser dela, da sua existência. Então, a universidade não pode ser privatizada. Tem que haver o ensino público. Que exista a universidade particular, não tem problema nenhum. Ela pode existir à vontade. Nós vivemos em livre iniciativa. Agora, a universidade particular será melhor conosco, como já foi no passado. A escola pública que eu fiz era melhor. e aprendi a falar e escrever corretamente na escola pública. Então, não, ela não tem que ser privada. Agora, a outra tem que existir. Ela existe também. A outra não faz a mão nenhuma. E a nossa será a melhor à pública. Vamos a São Paulo. Agora é Guarulhos quem participa da tribuna independente ao vivo. O questionamento veio por fax, né? O Joelson Sena Barbosa. Demorou um pouquinho, né? Mas nós tivemos aqui uma série de perguntas, mas é com satisfação que nós estamos atendendo a você, querido Sena Barbosa. Doutor Enês, o que o senhor acha das privatizações que estão sendo feitas nas rodovias federais? O fenômeno é o mesmo. Deixa-se a rodovia ficar esburacada, não se investe nada nela. Começa a dizer que o serviço está o pior possível, a população fica indignada, igual o que está acontecendo no telefone. A população vai repetir, tem que privatizar, tem que privatizar, aí vende-se. Por um décimo, um valor menor ainda. E logo depois de privatizado, começa-se a cobrar pedágio. E aí, em pouco tempo, não interessa se é um mês, dois meses, retira-se todo o capital e lucros fabulosos são transferidos. Doutor Enes, eu ainda tenho uma série, uma sabatina intensa de colocações e eu quero comunicar, deixar registrado que todas as perguntas encaminhadas à tribuna independente, todas elas serão entregues ao término do programa ao doutor Enes para que ele possa avaliar e dentro da possibilidade também possa encaminhar uma resposta a todos os amigos do Brasil que encaminharam as suas colocações para a tribuna independente hoje, programa ao vivo. Eu quero deixar registrado o meu agradecimento pessoal ao doutor engenheiro, doutor em física, doutor Bautista Vidal. Muito obrigado, doutor. Parabéns, muitas felicidades para o senhor. Eu quero também registrar os meus agradecimentos ao economista, ao professor Marcos Coimbra que veio gentilmente ao programa de hoje fazer as suas perguntas. Muito obrigado, muita saúde. Eu quero saudar carinhosamente o advogado, o vereador, o doutor Marcelo Coutinho pela gentileza em participar. Doutor Marcelo, muito obrigado, um grande abraço. e quero também cumprimentar o presidente do PRONA do Estado de São Paulo, doutor Milton Melff, pela presença. Muito obrigado, felicidades. Eu que agradeço. Pela gentileza. Quero convidar agora o doutor o doutor Enéas Carneiro, médico-presidente nacional do PRONA para que ocupe a tribuna independente ao vivo na rede de vida de televisão para suas considerações finais. Doutor Enéas. Quanto tempo, doutor? O senhor tem o tempo que o senhor precisava. Não, mas o senhor oriente-me, eu sou disciplinado. Quanto tempo? O senhor tem até três minutos, está bom? Está bom, claro, está bom demais. Eu estou extremamente cansado. Senhores telespectadores, durante uma hora e meia nós estivemos aqui discutindo e com a ênfase que é natural quando se trata dessas questões, ninguém está discutindo Conde Caruxinha, estivemos discutindo questões fundamentais para a nossa nação. Nossa, porque nós vivemos nela, nossa pátria. Mas são também fundamentais para outros países que estão caminhando para o abismo. Não existe governo que se preze, que possa ter o respeito dos seus cidadãos, que não dê pleno emprego para a população do país. não se pode imaginar o governo se nós olhamos e vemos 10 milhões de desempregados e uma multidão de indivíduos em subempregos, economia informal. Não se pode pensar em governo se nós temos crianças abandonadas, como diz o meu amigo professor Bautista Vidal, o cérebro de uma criança dessas que está na rua vale mais do que milhões de computadores. é fundamental que nós tenhamos um governo preocupado realmente com a população sofrida que aí está. Para isso, nós temos que mexer em tudo. É preciso uma mudança radical. Por exemplo, é preciso que haja o fortalecimento das forças armadas. é um absurdo que elas sejam lançadas à língua. É um absurdo que um oficial tenha que morar numa favela. Já é absurdo que exista a favela e muito mais que o oficial lá esteja. Vivendo junto com indivíduos às vezes lá, pessoas de bem, mas indivíduos às vezes que estão em plena marginalidade. As forças armadas têm que ter um contingente mínimo de um milhão de pessoas, de homens armados, treinados e capacitados para defender a nossa pátria. E vamos parar com essa hipocrisia que não se precisa de forças armadas? Veja o que aconteceu recentemente com o Coente. Nossa meta fundamental é valorizar o que nós temos de melhor, que é o homem brasileiro. Essa coisa fundamental que é o ser humano que está sendo destruído. Vamos ampliar o nosso mercado interno. Vamos fazer como o Japão faz. Vamos fazer como a China faz. Vamos valorizar os nossos fatores de produção. Vamos valorizar essa quantidade gigantesca de energia que o Criador nos dá através do Sol que está aí perene. Sim, perene porque perde o grau de 4 mil em 4 mil anos. Vamos fazer com que a nossa nação seja e pode ser e tem tudo para ser quando ela se livrar desses patifes que a vem, que vem tirando todas as suas riquezas, que vem sugando tudo que ela tem e mandando para o exterior. Nós vamos fazer do nosso país a nação mais próspera, mais rica, mais solidária e mais feliz desse planeta. Muito obrigado, senhor. Ao término da tribuna independente, eu quero deixar registrado efetivamente os cumprimentos e a saudação muito carinhosa e amiga ao doutor Marcelo Coutinho, que representa o Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã pelo trabalho dedicado ao realismo. Doutor Marcelo, muito obrigado pela gentileza, por tudo que o senhor tem realizado pelas comunicações do Brasil. Muito obrigado pela gentileza. De maneira democrática, aberta e franca, a tribuna independente tem procurado oferecer à comunidade brasileira temas diversos, com o objetivo de esclarecer, de informar, de debater a realidade nacional. Os agradecimentos ao doutor Enéas, presidente do PRONA, pela presença hoje na tribuna independente. Rede Vida de Televisão, o canal da família. Rede Vida de Televisão, o canal da família. Em Uberlândia, Minas Gerais, canal 26. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho